A reunião na última semana com o SENAC definiu a capacitação de 20 detentos do presídio regional de Araranguá como carpinteiros de obras. O curso é do Pronatec em parceria com o SENAC. Terá início em outubro e encerra em novembro, com duração de 220 horas aula, duas vezes por semana. Eles vão aprender o ofício de carpinteiro de obras. A gente no início vai apresentar a teoria da construção e depois a gente vai apresentar a prática, mostrando os materiais e como se trabalha. O curso tem 220 horas, das quais 20 horas são de cidadania, meio ambiente, e as outras 200 horas são divididas entre prática e teórica. O presídio já cedeu um espaço onde será instalado o laboratório didático móvel do SENAC. A construção civil emprega a maioria dos brasileiros, né? Então, em termos de mercado de trabalho, é um mercado bastante amplo e só tem a crescer com o crescimento do país. A direção do presídio é quem irá escolher os 20 participantes. Iniciamos agora esse novo curso, nessa parceria com o SENAC, o curso do Pronatec, onde vamos usar a mão de obra de 20 internos, 20 alunos que passam a fazer parte desse grupo, vão ser alocados em um novo setor. E a ideia realmente é profissionalizar, é prepará-los para o retorno ao mercado de trabalho de forma que não venham mais a incidir no mundo do crime. A intenção é sempre promover parcerias e ressocializar os presos, deixá-los prontos para o mercado de trabalho quando terminarem de cumprir suas penas.